Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro um lápis em torno da mão e lhe dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai no pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela branco navegando é tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião A zingrenar tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar que ele está partindo sereno, lindo E se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso e num segundo eu faço o mundo Se o menino caminha e caminhando chega no mundo E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença muda a nossa vida Depois nos convida a rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá E o fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela Que um dia enfim descolorirá